Será que eu dividi certo? Acho que sim, né? Ai! Ficou preso, socorro! Ai! Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje talvez eu faça uma cagada no meu cabelo, ou talvez dê muito bom. Eu vou cortar essas franjas aqui, as franjas que estão super em alta agora, virou tendência, tá todo mundo cortando. A minha franja, olha, ela já tá grande já, ela era mais curta, olha o tamanho que ela tá. E eu vou fazer aquele jeito de corte, vamos ver se vai dar certo. Eu vi na internet, não mande muito, tá? Meu cabelo tá molhado ainda, então eu vou começar agora. Antes de tudo, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal, que é muito, 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 muito importante. Não sei se vai dar bom, mas vamos lá, né? Eu gosto de dividir meu cabelo no meio. Já tive várias franjas aqui no decorrer desse canal, vários tipos de cabelo, cabelo rosa, cabelo loiro, cabelo água de salsicha. Vamos lá. Vou pegar bem aqui e vou dividir. Ai, gente, o que é ruim é esses cabelinhos, assim, sabe? Esses novos cabelinhos. Nunca fica no lugar certo. Será que eu dividi certo? Acho que sim, né? Agora vamos separar o que é cabelo do que é franja aqui, né? Porque como eu já tenho uma franja, a gente tem que separar. Deixa pra trás a orelha. Olha, gente, é bem pouquinho a franja que eu tenho, tá vendo? Agora eu vou pentear esse lado. Esse é cabelinho novo. Olha quanto cabelinho novo. Ah! Ficou preso, socorro. Eu vou prender o cabelo aqui atrás pra mim não... Vou amarrar assim. Pra mim não confundir, sabe? Podemos ver a cagada que eu tinha feito da última vez, ó. Tá vendo que essa franja, ela começa aqui. E essa não. Acho que eu vou tirar mais esse pedaço aqui, ó. Ó, gente, bem pouquinho a franja, hein? Ó, gente, eu vou torcer porque eu quero tirar um pouquinho do comprimento só, tipo, um dedo. Tirei isso. Ai! Será que vai dar bom, gente? Já vai comentando aí o que vocês acham, ó. Tudo pelo entretenimento, né? Agora eu vi que você faz assim. Será que aí eu corto pra onde será? Será que eu corto assim? Ah, tchim! Ai! Acho que eu faço assim e corto assim, né? Eu vou cortar bem pouco. Gente, essa tesoura minha é tesoura de escola. Cortei. Essa caixa tá comprida ainda, né? Vou diminuir um pouco. Ai, seja o que Deus quiser. Acho que eu vou molhar ela. Tô com um borrifador de água. Vou cortar mais um pouco. Deixa um pouquinhozinho mais curto. Cortei demais. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ó. Hum? E esse fiozão aqui? Vou cortar assim. Hum? Eu acho que não deu bom. Será que deu bom, gente? É, minhas amigas, se não deu bom, vai ficar assim mesmo. Porque, né? Nós é pobre, não tem dinheiro pra botar maga hair. Mas eu vou secar agora com a escova. Vou jogar um protetor térmico no meu cabelo. E vou secar com a escova. Mas, aparentemente, deu bom, né? Ou não? Não sei porquê, mas tô sentindo que esse lado aqui tá meio estranho. Vamos ver agora. Gente, chocada que parece que deu bom, né? Agora eu vou pegar só a franja. Gente, tô chocada que deu certo. Chocada. Eu achei que ia dar muito ruim, que ia ficar reto. Mas não, ficou assim, essa ondinha assim. Gente, o celular não gravou o final. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deu bom, né? Se você é criança, não faça isso na tua casa. Não repita isso. Peça ajuda pra um adulto. Melhora um cabeleireiro de preferência. E é isso, então. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. E esse é o último vídeo ao RPG. o tchau Legenda Adriana Zanotto